a qual, evidentemente, apoia essa iniciativa da Anatel de fazer esse reforme no espectro e destinar a faixa conhecida como o dividendo digital para aplicações móveis. Queria ressaltar a importância desse regulamento agora, nesse momento, dando uma clara sinalização para o mercado da intenção do governo da Anatel e disponibilizar mais uma faixa de espectro para aplicações móveis. A Qualco hoje desenvolve tecnologias móveis e trabalha hoje com o objetivo de crescimento do tráfego de mil vezes tráfego de banda larga móvel até 2020. E uma das coisas, um dos fatores importantes para dar sustentação a esse crescimento do tráfego é novos espectros. Então, isso é fundamental. Além da tecnologia, além da evolução da própria tecnologia, é necessário que hajam novos espectros para sistemas móveis. E, nesse sentido, a gente apoia essa decisão. Queria também destacar o fato de ter escolhido o plano de 2x45, o plano da APT, como o plano mais otimizante em termos de espectro. Eu acho que é um plano que está alinhando a região toda nesse sentido. Eu acho que somente a Bolívia, que recentemente anunciou que vai seguir o plano americano. Talvez, a gente espera que eles revejam isso ainda, para a gente ter na América Latina, pelo menos, harmonizado essa faixa toda para a banda larga móvel, com um plano de 2x45 MHz. Eu também queria ressaltar que, em alguns pontos da consulta pública, a gente vai comentar, os valores, por exemplo, de parâmetros técnicos que encontram dentro do regulamento, a gente olhou e, realmente, eles estão de acordo com o 3GPP, mas existem outros parâmetros técnicos que o 3GPP estabelece e que não estão no regulamento, que eu acho que, talvez, valida-se a pena colocar um link em algum artigo, um link com as especificações técnicas do 3GPP, atendendo, que deveriam atender outros, como sensibilidade receptor, intermodulação, outras coisas que estão lá e que não foram trazidas para o regulamento. Eu queria, também, manifestar uma certa preocupação que a gente tem com algumas coisas que não estão nesse regulamento. Por exemplo, a gente sente a falta de determinações de datas. As datas para fazer essa mudança da atribuição, até de caráter primário para caráter secundário e de caráter primário para a nova atribuição, não consta do regulamento. O regulamento, normalmente, de condições de uso de espectro, sempre estabelece que os sistemas existentes vão poder continuar operando até uma certa data e depois muda. Então, esse regulamento não tem especificado essas datas e a gente acha que isso é uma coisa que pode preocupar se a versão final não vier com essas datas. A gente entende até que algumas dessas decisões não dependem só da Anatel, depende do Ministério das Comunicações também, mas seria interessante que a Anatel pudesse interagir com o Ministério das Comunicações nesse meio tempo e chegar a algumas datas, incluir algumas datas na versão final do regulamento. Eu queria também manifestar uma certa, não uma preocupação, mas uma recomendação que se considerasse a possibilidade também de se dividir esse espectro como se normalmente se faz nas outras regulamentações. não em blocos de 5 MHz, mas definir realmente quais são os blocos que seriam licitados. Eu sei que isso vai ser parte, a ideia é fazer isso no projeto digital, essa seria a intenção, mas eu não sei se talvez a gente conseguisse definir isso de uma forma mais otimizante, no sentido, por exemplo, de permitir mais blocos de uma forma otimizada, e a gente entende do ponto de vista da Qualcomm que um bloco de 15 mais 15 com 3 blocos de 10 mais 10 é a forma mais otimizada, inclusive o espectro que hoje determina que é 20 MHz, acho que deveria ser menos, deveria ser 15 MHz, do nosso ponto de vista, como maneira de otimizar e dar mais oportunidade para se utilizar esse espectro de uma forma mais eficiente. Então, acho que isso aí seria uma ideia também. Eu ouvi falar muito em espectro, em blocos de 5 mais 5, a gente precisa ter um certo cuidado com 5 mais 5, porque LPE com 5 mais 5 não é eficiente, por causa dos overheads. Então, ter blocos de 5 mais 5 me parece gastar um pouco de espectro de forma ineficiente. Então, é por isso que eu digo que teria que ser 1 de 15 mais 15 com 3 de 10 mais 10, essa, para mim, seria a forma mais eficiente. Eu sei que, se a gente puder pensar, 20 mais 20 é, seria mais eficiente ainda, mas, como a gente já tem 2,5 blocos de 20 mais 20, eu acho que esse aqui, como complemento, blocos de 10 mais 10, seria mais do que o suficiente em 700 MHz para a área rurais, cidades menores, etc. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.